Mais anima Falando em saudades De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sonhinho Deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos tratos do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Mais saliva Mais saliva Pra relembrar, vem Isso é maltrata, viu? Mais saliva Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem vivida Você com raiva me atacando E eu só com o peixe dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é uma só Que isso, bebê? Mais saliva Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem pateia, não tem vivida Você com raiva me atacando E eu só com o peixe dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral E eu só com o peixe dou o troco Procurando corte São dois corações Disputando quem é uma só Essa hora quem manda é o amor, viu? Eu gosto é muito, bebê Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida E melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Ah, isso é lindo E já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Ah, ah, ah E melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Mais ali e não o fim Mais ali e não o fim Eu gosto de amor Mais ali e não o fim Mais ali e não o fim Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom E esse garçom não me ajuda Você me enganou E você me enganou E você me enganou E os dez por cento aumenta E os dez por cento aumenta E você me enganou E você me enganou E os dez por cento aumenta É pra beber tá com a cachaça Ai dedo Mais ali e não o fim Mais ali e não o fim Tá com voz de som Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Eu não sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um modo lunar Oh que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho No carico Deus me livre Poderia estar agora no hotel Em mil estrelas E mil estrelas em Dubai Mas eu Eu prefiro estar aqui E te perturbando Domingo com você Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu não sei Domingo de manhã O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Sem um modo lunar Sem um modo lunar Oh que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho No carico Deus me livre Poderia estar agora no hotel Em mil estrelas Em Dubai Mas eu Eu Prefiro estar aqui E te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Eu prefiro estar aqui E te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Mais alemã Mais alemã Mais alemã Mais alemã Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece todas as coisas do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado E deixa logo ser teu namorado O resto é o destino, é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Eu sinto uma coisa diferente E toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece todas as coisas do passado Vem comigo e tenta ser feliz Fale de dizer, tá tudo errado E deixa logo ser teu namorado O resto é o destino, é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando 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 Eu me dei tudo pra você Acreditei numa ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis ouvir Ignorou meus sentimentos Tento entender o que te fiz Ainda cito essa dúzia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te ama demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém ama como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Eu duvido Alguém ama como eu amei você Mas a língua Diferente das quais Quero saber Aonde foi que eu errei Se te ama demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém ama como eu amei você Que você não vai se arrepender Que você não vai se arrepender Eu duvido Alguém ama como eu amei você Amor é esse, baby Mais a língua Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito A decisão do teu coração Em parte Sem sua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Te amar Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonada por você Reinventar Resplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonada por você Reinventar Resplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Te amar Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonada por você Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonada por você Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Mais é lima A gente fez amor Foi só por solidão Do corpo desejou Eu fui a opção Nós dois de novo Na sua cama A gente combinou Que era só tesão Melhor uma retro Do que ficar na mão Você me quer E depois reclama Quer meu corpo? Eu te empresto Tem que ser a minha condição Você cobra Que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Foi você que me usou Quando eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar Agora é fácil Dizer que me ama Você ainda tá mal resolvida Querendo voltar Procura outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceitou desigar A gente combinou Que era só tesão Melhor uma retro Do que ficar na mão Você me quer E depois reclama Quer meu corpo? Eu te empresto Tem que ser a minha condição Você cobra Que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Foi você que me usou Quando eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar Agora é fácil Dizer que me ama Você ainda tá mal resolvida Querendo voltar Procura outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceitou desigar Se toda vez que a gente se olhar Pra ter saudade E tiver recaída Do que valeu a gente separar Do que valeu me expulsar Da sua vida Sei que eu não devo Mas não vou negar Quando você me liga Arrepia o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente E mais quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chama não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez No resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver o outro com tanta paixão? Como pensar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida E arrepia o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chama não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Pro resto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com tanta paixão? Como pensar que não Mais uma vez Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Ou pro resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver o outro com tanta paixão? Como pensar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Não quero despedida Mais anima Mais anima Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Pupil sem frajola Sou eu assim sem você Por que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem meio alto-falante Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se mede Amor que não se perde Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Eu tive que ir embora Pra sempre se juntar Eu sinto Amor que não se mede Pra sempre Pra sempre vou te amar Amor que não se mede Amor que não se mede Amor que não se mede O vento faz Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Eu sigo e nunca me sinto só E a gente dança E a gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Com a nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho O meu melhor amigo É o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Com a nossa velha infância Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Nos amanhecer Até quando eu me deito Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Mais Alema Mais Alema Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Moisa Lima Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Música Música E você terminou com ele Ele tá chorando Quer água com açúcar, ô Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Ela não chora pra mim, bebê Mas é linda E que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, eu bravo Um beijo meu É isso, Brasil Sentimento é esse, meu filho Mais anima Fazer a noite, claro, eu não consegui dormir Perambuando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Se vem amargo, quente, me tire do pesadelo Me desacredite, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que esses povos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Sem a noite, claro, eu não consegui dormir Perambuando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Segura o baixinho, vem assim, vai No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que esses povos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Mais a mim, amor Mais a mim, amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Apaixonar Fez de minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais anima É isso, bebê? Tentei e lutei pra não me apaixonar Apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser teu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Mais anima Mais anima Foi cena de amor Foi cena de amor E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Que cala, consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou e fechou o dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me perde e minha boca Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me perde e minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A Lia só virou e fechou o dedo E nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me perde, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me perde, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Outra coisa machuca, bebê Mais a Lima Mais a Lima Mais a Lima E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar, vai beber E vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Te odeio tirando sua roupa Mais a Lima Mais a Lima Mais a Lima E tem que ter esse bebê E vai ligar E vai ligar E vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falando te odeio tirando sua roupa Falando te odeio tirando sua roupa Mais em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu disse Brasil Mais a Lima Mais a Lima Mais a Lima Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Essa festa é tão mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Resposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Vem com o bravo, vem Mais e menos Não vem me dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama sem saber, virou o olho Sem sentir prazer e sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga de tá no seu DNA Rapariga de tá no seu DNA Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga de tá no seu DNA Rapariga de tá no seu DNA Vai escorrendo a ver, viu? Não vem me dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda Acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama sem saber, virou o olho Hoje sem sentir prazer Hoje sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga de tá no seu DNA Rapariga de tá no seu DNA Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga de tá no seu DNA Rapariga de tá no meu DNA Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga de tá no seu DNA Rapariga de tá no seu DNA Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga de tá no seu DNA Rapariga de tá no meu DNA Gostei muito, bebê Mas é lima É isso, Brasil Respeita a brava e velha Mais anima Viva se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija, morra a boca dela Fala besteiras no ouvido Como faz comigo E tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija, morra a boca dela Fala besteiras no ouvido Como faz comigo E tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido como faz comigo E tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido como faz comigo E tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela E é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteiras no ouvido Como faz comigo E tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Sabe se você faz amor comigo Como faz com ela Mas é linda É isso, meu capitão Maltrata que eu gosto de amor Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Eu dou um gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo O ouvido Mais ar E quando vai dar saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me clando na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tô me clando na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida E mais não dá E toda vez que lembro de você Eu dou um gole na bebida E sem nota Embriagado Desiludido O som no talo O ouvido Mais ar E quando vai dar saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me clando na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tô me clando na minha goela A capitão vem num sonho mais gostoso do Brasil Quando bate a saudade Vejo as mensagens Na foto dela Na minha proteção de tela E tô me clando na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tô me clando na minha goela Maísa Lima, bebê Eu não mudei da capitão nas teclas Despeitei esse swing que é diferente da senhora Eu disse Brasil Maísa Lima Aaaaaaah